Garrafada para engravidar realmente funciona? Será? Então, a garrafada é uma mistura de várias ervas medicinais que é preparada de forma popular para ajudar a mulher a equilibrar o seu ciclo hormonal e aumentar as chances de engravidar. Por esse motivo, esse tipo de medicamento popular é muito utilizado por mulheres que desejam engravidar. Mas que por algum motivo tem algumas dificuldades. A garrafada para engravidar foi criada nas regiões norte e nordeste do Brasil ao longo de várias décadas através de conhecimentos ancestrais de algumas plantas, assim como vários casos de sucesso e falhas. Dessa forma, dependendo da região e da pessoa que prepara, A garrafada, seus ingredientes podem variar bastante, mas normalmente contém plantas que parecem aumentar a circulação sanguínea, regular a produção hormonal e fortalecer os músculos do útero. No entanto, como não existe comprovação científica de seus benefícios e também não estão estudados os riscos, a garrafada está desaconselhada, devendo-se consultar um ginecologista ou um endocrinologista para identificar o que está causando a dificuldade para engravidar e iniciar o tratamento mais adequado. Porém, caso deseje um tratamento mais natural, deve-se consultar um fitoterapeuta para avaliar as opções disponíveis e comprovadas. Mas será que a garrafada funciona realmente? Então, existem vários casos de mulheres que relatam ter engravidado depois de tomar a garrafada. No entanto, não existe estudo científico que provem sua eficácia ou que consigam identificar quais os riscos dessa mistura de ervas para a saúde. Assim, como as ervas medicinais não são inofensivas, por conteres várias substâncias ativas que podem afetar o funcionamento do organismo, as garrafadas devem ser evitadas até que existe comprovação científica de que pode funcionar. Além disso, as misturas das várias garrafadas variam bastante de uma região para a outra, não sendo possível estudar uma só fórmula e liberar todas as outras, sob o risco de afetarem gravemente a saúde. Os possíveis riscos para a saúde Não existe estudo científico que tenha feito uma análise da garrafada e dos seus efeitos no corpo. No entanto, de acordo com as plantas presentes na maioria delas, existe a possibilidade de complicações como sangramento, aumento da pressão arterial, desregulamento dos níveis de açúcar no sangue, intoxicação, aborto, malformações no feto. Além disso, a combinação de várias plantas pode ainda intensificar vários efeitos colaterais de uma só planta, assim como provocar interação com outros medicamentos que você esteja tomando. E aí, pessoal, gostou de saber mais um pouquinho? Se você gostou de saber sobre a garrafada, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like se foi útil esse vídeo para você. Então, se essa informação foi útil para você, compartilhe e não esqueça de deixar o seu like. Tchau e até o próximo vídeo! Tchau!